e produção de sentidos das redes de informação entre Brasil e Portugal. O professor Eurico José Dias Gomes, ele é bacharel e licenciado em comunicação social pelo Instituto Superior de Línguas e Administração de Santarém, pós-graduado em Direito da Comunicação pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pós-graduado e mestre em História Medieval e do Renascimento pela Faculdade de Letras da Universidade de Porto, onde defendeu o doutoramento, o pós-doutoramento e as provas de agregação em História. É professor auxiliar com agregação no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Lisboa, o ISCPSI, sendo pesquisador integrado do Centro de Investigação do mesmo Instituto. Acadêmico componente na Academia Portuguesa da História e acadêmico correspondente também do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. O professor Eurico José Gomes Dias é investigador, pesquisador, colaborador no Centro de Estudos de População, Economia e Sociedade de Porto, no Centro de História da Sociedade e Cultura, no Centro de História e Investigação, professor doutor Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém, e em diversas outras instituições científicas e culturais de Lisboa. Agradecemos, em nome da Comissão Organizadora do 14º CEMIG, professor Eurico, a sua presença na nossa conferência de encerramento, e passo a palavra, então, ao senhor. Inicialmente, o professor Eurico fará a sua conferência. Quem está nos acompanhando pelo canal, fique no YouTube. Durante a conferência, pode registrar suas perguntas, seus questionamentos no chat, que tão logo o professor encerre a sua conferência de encerramento do 15º CEMIC, nós iniciaremos um debate a partir dessas perguntas postadas aqui no chat. Então, professor, seja muito bem-vindo ao CEMIC, a Goiânia, Goiás, Brasil, e eu passo a palavra ao senhor. Senhora professora, muito obrigado. Antes de mais nada, aproveitar para lhe agradecer a gentileza do seu convite. Senhora professora, é sempre um gosto, e também desde já conhecê-la, ainda que virtualmente. Também me cumpre agradecer à senhora professora Alessandra Oliveira, porque se não fosse ela, com certeza esta minha participação não seria possível. Portanto, um agradecimento público e especial, muito lhe agradeço a essa gentileza também. Obviamente, aquilo que me traz aqui hoje é falar também, obviamente, a senhora professora já indicou o título da minha comunicação, as historicidades, a produção de sentidos, nestas redes de informação entre Portugal e o Brasil. E eu começaria um pouco por falar, aliás, a senhora professora já evocou isso há pouco, com a minha formação académica, que basicamente toda ela, além de todos os outros saberes interdisciplinares a que me tenho dedicado, não deixou em boa verdade de ser uma tentativa sempre de conciliar a história e a comunicação. Ou seja, a minha formação de base acabou por ser, aliás, começou por ser a comunicação, as várias vertentes das ciências da comunicação, só que em boa verdade, sendo um apaixonado pela história, por seguir uma carreira académica mais veiculada para a história pura. Contudo, não deixei, ao longo de todos estes anos, obviamente, de fazer esta tentativa de simbiose entre estas duas grandes áreas de saber. E, portanto, aquilo que nós vamos aqui assistir, até de um ponto de vista, eu diria, quase intimista, se bem que estamos aqui a falar para todo mundo, em primeiro lugar, para Goiás, e de Goiás, Goiânia, para todo mundo, mas, de alguma forma, aquilo que me interessava era, sobretudo, levantar aqui mais, ao fim e ao cabo, questões do que propriamente fornecer respostas. E porque a tarefa do investigador, seja eu qual for a área, mas nestas áreas, ou nestes campos do saber mais ligados à história da comunicação, as perguntas que o investigador faz, a pertinência dessas questões, são sempre questões em aberto, e que todos nós, por si, mas também dentro de escolas, dentro de grupos de trabalho, tentamos, de alguma forma, tentar dar algumas respostas. As respostas permanecem sempre em aberto, mas, de alguma forma, mas, de alguma forma, nos obrigam também a refletir sobre os sentidos dos caminhos da investigação pura. Bem, eu trouxe, efetivamente, uma apresentação, que, além das letras, também tive o cuidado de incluir gravuras históricas, porque sempre nos distrai, no meio de tanta teoria escrita, e as imagens, de alguma forma, esta parte imagética, também foi uma daquelas grandes estratégias de comunicação, também, desde os seus primórdios. Portanto, eu começaria por focar que, de alguma forma, desde também esses mesmos primórdios, a imprensa periódica portuguesa, nomeadamente a imprensa periódica escrita, e a brasileira, estiveram sempre indissociabilmente ligados. Eu aqui estabeleci uma linha cronológica entre os nossos primórdios, enquanto a imprensa periódica fundada em Portugal nos meados do século XVII, e depois a imprensa periódica, outra grande etapa, no Brasil, a partir de 1808, mas eu encerrei a minha baliza cronológica, eu diria, na Revolução Liberal Portuguesa, que foi o catalisador, obviamente, para a independência política do Brasil. Houve, de facto, essa ruptura, esse caminho que a história do Brasil, a partir de 1822, vai trilhar por si própria, mas essa clivagem, a começar pela própria língua e a própria cultura, luso-brasileira, obviamente, essa ruptura não existiu, obviamente, nos patamares culturais. Esta minha intervenção, de alguma forma, também, está sedimentada e percorreu, e pelo menos, relembramos aqui as centenas, para não dizer milhares, de fontes periódicas, todo este largo espaço, como os historiadores costumam chamar, este longo período, mas que é engraçado e não deixa de ser curioso que nós aqui falamos um pouco da história da comunicação, mas também falamos da história que os próprios periódicos também ajudam a construir. E, de alguma forma, uma das minhas ideias-chave do meu pensamento foi sempre olhar um pouco para o jornalista ou o periodista, também ao próprio como um historiador. E a grande maioria dos historiadores portugueses, e já fomos falar um pouco mais à frente sobre isso, não deixou, obviamente, a começar, até por mim próprio, por ter uma formação jornalística. Portanto, aqui, avançamos em paralelo em várias linhas, no sentido, também, de uma construção de uma linha historiográfica ou de uma escrita da história, mas que, de alguma forma, apesar de tudo e de já termos dado grandes passos em prol de uma história da comunicação, que ainda hoje está a pervazer uma história geral da comunicação ou da imprensa. Ainda hoje, apesar de todos esses esforços, tanto das duas margens do Atlântico, Portugal e o Brasil, nota-se que, efetivamente, ainda existe um longo caminho a trilhar, ou seja, ainda há uma grande carência de estudos históricos desta natureza dedicados ao universo periódico, e pouco não quer dizer que, a pouco e pouco, e também já vamos referir isso, a pouco e pouco se dá grandes passos também nesse sentido. Seja como for, será sempre uma tarefa infinita, porque o próprio universo jornalístico português e brasileiro são, obviamente, universos que não têm fim, portanto, será sempre um trabalho inacabado. E ter a verdadeira consciência desta infinitude, deste universo que se estende ao infinito, é uma primeira tomada de consciência da magnitude dos enredos em que nós nos envolvemos. Bem, mas seja como for, assumindo que somos historiadores da comunicação, obviamente, o historiador da comunicação, tal como um próprio jornalista o faz quando constrói uma notícia, ele pergunta-se, ao fim e ao cabo, aquelas velhas questões as mais simples de todas, o como, o onde, o quando, porque nasceram determinados jornais que aqui lhes chamo periódicos, porque é que eles subsistiram, porque é que terminaram, quais os públicos-alvo, a quem lê, e sobretudo o público-alvo a que se destinam. Eu chamo aqui a atenção também para uma outra parte paralela deste estudo, que é também a história da leitura, a história da leitura enquanto um ato individual, mas também da leitura pública destes periódicos, que é um daqueles trabalhos também que me parece que está ainda um pouco por fazer. Bem, mas seja como for, perceber estas alianças entre a história e a imprensa, e sobretudo o papel que a história faz na construção de todos estes noticiários que compõem estes imensos periódicos. Bem, mas seja como for, aquilo que nós tentamos enquanto historiadores é, e obviamente um historiador constrói história, ele constrói um modelo, uma representação, desconstrói, constrói, representa, obviamente, paradigmas, modelos historiográficos, ele olha para o acontecimento, mas será que o acontecimento é igual ao evento? mas como interpretar a história de ambos? Como? E não podemos esquecer que, perante um acontecimento, dois jornalistas vão focar sempre de maneira diferente, os historiadores são exatamente iguais, e não podemos esquecer que a história sequer isenta, tal como o próprio jornalismo, mas, em boa verdade, todos bem sabemos que a história e a imprensa nunca serão parciais, isto é um pouco como aos árbitros de futebol, eles, por mais que se queiram imparciais, nunca podem ser, e porquê? Porque todos nós temos preconceitos, temos as nossas ideias políticas, religiosas, ideológicas, ainda para mais no nosso próprio tempo que assistimos todos os dias estes ataques à verdade histórica, esta tentativa do revisionismo histórico, enfim, bem, mas seja como for, aquelas perguntas básicas que sempre existem, como fazer uma investigação que possa conciliar estes dois campos do saber, a história e a imprensa, com metodologias, com fins à partida que nada teriam a ver, mas que são sempre idéticos. Mas, aqui, o jornalista, a figura do jornalista também se mescla, também se mistura com as funções dos floreadores. Quando não são exatamente iguais ou quando falamos, obviamente, são uma espécie de vice-versa um do outro. Bem, mas seja o que for, por mais que, e há pouco também falava disto, por mais que nós tentemos ingressar em várias linhas de investigação dentro destas áreas, há que ter a consciência, mais uma vez, da sua vastidão. e porque, de alguma forma, por muito mais que tentemos aprofundar estes temas, eles serão sempre uma tênue introdução, um entroito a temas que, obviamente, são vastos. O que é certo e verdade é que todos estes trabalhos vão fornecer, ou pelo menos assim todos os desejamos, apresentar uma nova compreensão da história e da própria comunicação. Esta história feita do dia seguinte, como eu aqui saliento no meu texto, e que ao fim e ao cabo estas incongruências, estas inconclusões, distorções, manipulações, bem, mas o que é certo e verdade é que o jornalismo também pode ser uma fonte primordial para a história, mas o contrário também é verdade. E elas têm ambos os mesmos maus. A escrita jornalística e a escrita historiográfica são sempre idênticas. e a boa verdade e sobretudo para quem estuda a história dos nossos dias são sempre um espelho do cotidiano. Bem, mas seja como for, e aqui ponho-me do lado o historiador tradicional, o historiador tradicional olha um pouco para os jornais, os periódicos, os registros audiovisuais, o cinema. Ele olha para todos esses suportes informativos e olha-o com um certo desdém. É como se fossem fontes históricas de segunda ou terceira categoria. Bem, mas uma coisa é certa, é que cada vez mais os jornais se assumem como fontes históricas, fundamentais, privilegiadas, como eu aqui chamo. E porquê? Porque eles, de alguma forma, são uma fonte privilegiada do acontecimento. E à medida que a história do jornalismo se desenvolveu a partir do século XVII, o que nós notamos é cada vez mais uma rapidez do fluxo de comunicação e a memória dos dias que passam obviamente faz-se com os periódicos. E, portanto, estas verdades que, de alguma forma, são, sobretudo, fundamentais para quem se dedica, por exemplo, à história moderna, à história contemporânea, mas o uso da história também pelos próprios jornais não deixa de ser correto também para períodos históricos mais atrás ou mais perto de nós. Inclusive, eu próprio me estudei a dada altura a idade média no jornalismo, como já vou apontar isso. Bem, mas seja como for, e eu aqui começaria por fazer esta primeira ponte para o Brasil, digamos assim, é que, desde a primeira hora, desde que em 1641 houve a primeira gazeta portuguesa, as notícias sobre o Brasil foram uma constante, uma constante crescente, por certo, não é? mas o Brasil, desde a primeira hora, os domínios portugueses no Brasil marcam um acontecimento, eles são relatados à posteridade. Portanto, começa por ser as temáticas brasileiras bastante assíduas entre nós. Eu começaria por apresentar uma tentativa de construção, ainda há pouco falava dessa referência, de, obviamente, perceber a história, nomeadamente, neste caso, um trabalho que corresponde ou correspondeu à minha dissertação de mestrado, que, por acaso, era uma dissertação em história medieval, mas construída com as fontes de oitocentistas, as fontes de periódicas, jornais dos inícios ou da primeira metade do século XIX. Foi, obviamente, uma verdadeira surpresa, porque, até aí, sobretudo, os medievalistas olhavam, então, para os jornais e diziam assim, bem, o que é que isto tem a ver com a Idade Média? Mas o que é certo e verdade é que a Idade Média, como qualquer outra época, ou outra cronologia, elas são sempre representações, a história já passou, obviamente, eu não estive lá para ver, não é? Se me perdoam a expressão. Portanto, todos nós construímos história, seja o jornalista, seja o historiador. E a Idade Média não é exceção, podíamos avançar ou retroceder para outras cronologias, mas a verdade é que as construções são possíveis com base em fontes periódicas. Bem, mas seja como for, eu dediquei-me a estudar estas primeiras redes de informação que se vão construindo entre Portugal e o Brasil e, sobretudo, entre as datas 1625 e 1820, que obviamente há as vésperas da vossa independência política. E, de facto, e quando nós falamos no espelho do cotidiano, queríamos, quantas transformações a nossa história e a história do Brasil que são indissociáveis, não é? Quantas essas transformações foram relatadas ao longo de 200 anos pelo nosso jornalismo, em que as áreas vão saber, e obviamente do poder, aqui abro um parênteses, porque obviamente nós temos também uma imprensa periódica oficial, a do Brasil, a brasileira também começou por ser assim, não é? Como bem sabemos, e, portanto, o próprio poder também tem interesse, aliás, como em qualquer época, em dar a sua versão da história, em dar a sua verdadeira visão didática rememorada da história que o meu lixão. E eu também faço outras perguntas. Será que, afinal de contas, houve aqui um interesse historiográfico, um pensamento historiográfico que dá uma forma nortear-se a forma de escrever uma notícia em todos estes contextos, tanto portugueses como brasileiros? Eu atrevo-me a dizer, naturalmente, a que eu refiro, que essa resposta só pode ser positiva. E porquê? Porque, na consciência, e quem ler com mais atenção os antigos registros periódicos, quem os ler com atenção verifica que o jornalista, o periodista da época, ele tem a verdadeira noção que está a escrever para a posteridade, para a memória que vai ficar. Eles assumem, obviamente, que escrevem história. Isso é, simplesmente, categórico. E, apesar de tudo, nessa altura, que já o próprio jornalismo também, desde sempre, foi alvo de críticas, elas continuam ainda hoje. O jornalismo, enquanto quarto poder, continua a ser assolado pelas críticas, não é? Mas, estes próprios jornais, o seu suporte, o papel, o papel conta com prova, tem um carácter probatório. Mas, uma coisa é certa, o periodismo, nesta ótica, só faz sentido se, como eu aqui refiro, ele faça história, porque senão não tem sentido algum. Bem, mas, seja como for, que história é essa? Ponto de interrogação. É, sobretudo, uma história que eu diria, obviamente, não é uma verdadeira história científica, como nós conhecemos hoje, nos nossos dias, é uma história que também é o espelho do seu tempo, é uma forma de escrever história, mas é, sobretudo, uma história eminentemente pátria. São os valores da nossa pátria. E aqui, quando falamos da pátria portuguesa, que inclui, obviamente, a pátria brasileira. Portanto, mas o que é certo e verdade é que, desde o primeiro momento, houve uma verdadeira apologia pela história. Há um desluburamento pela história e que esse deslumbramento de vez em quando é tão forte que quase entra nos domínios da fantasia, não é? Porque, entramos ali numa dada altura, não sabemos se é a representação de um ato histórico ou de um evento histórico, melhor dizendo, mas se é empolado ou não é, se há ali qualquer coisa de imaginativo ou se ele é verdadeiramente fundamentado numa referência bibliográfica ou noutra fonte de história. Bem, mas uma coisa é certa, é que os historiadores da comunicação ou aqueles que escreveram história, aqui as figuras misturam-se um pouco, todos eles, de alguma forma, são apaixonados pela história e fazem com que os seus leitores, em boa verdade, também assumam essa paixão pelo passado e, portanto, esta vulgarização à história que era cultivada pelas elites, ela desce cada vez mais às bases da sociedade e, à medida que os hábitos de leitura vão avançando que os periódicos se disseminam, se vulgarizam, também a leitura permitirá a vulgarização da história. Bem, mas seja como for, e eu ainda há pouco falava da questão do equilíbrio, nós, quando falamos em história da comunicação, temos sempre um pouco a ideia de separar as águas, mas, enquanto conceitos, enquanto áreas centrais do saber, a história e a comunicação não têm limites definidos entre si. E falámos em termos até, obviamente, conceptuais. Não é? Mas seja como for, eu diria que este equilíbrio entre as partes, entre a história e a comunicação, quase que, sem se darem conta, estão em perfeito equilíbrio. Bem, mas seja como for, e voltando a falar nesta ideia do crescimento do universo periódico português e brasileiro, eu ainda há pouco falava que são infinitos, mas, em boa verdade, a imprensa periódica portuguesa e, mais tarde, brasileira, sempre acompanharam as tendências gerais do jornalismo internacional de muito, muito perto. Obviamente que há uma certa impossibilidade de estudar particularmente todas estas tendências e todas estas temáticas, porque, obviamente, não há tempo, o nosso tempo não permite que tenhamos tempo para tanto desafio. E, portanto, seja como for, a tendência atual da historiografia da imprensa periódica passa por definir trabalhos específicos, nomeadamente em mestrados, em doutorados e também em grupos de investigação. e aqui vão-me permitir que evoque a figura do nosso colega e amigo também pessoal e também uma referência incontornável neste campo de estudos, que é a figura do professor Jorge Pedro Sousa, que, ao fim e ao cabo, tem sido o mentor desta renovação para o século XXI, ou pelo menos uma figura chave nesta renovação dos estudos historiográficos comunicacionais. Bem, mas seja como for, existe cada vez mais uma revalorização dos órgãos periódicos enquanto fontes históricas, que, apesar de ainda terem o roto de fontes menores, o que é certo e verdade é que, pouco e pouco, elas assumem um caráter de supremacia, quando não de fontes primordiais, fundamentais. e sempre esta velha ideia presente desde sempre que a história é sempre vital para o exercício jornalístico. Estes vínculos são sempre muito fundamentais. Bem, seja como for, desde o primeiro momento e aqui uma ou outra parte do meu estudo, e aqui vou acelerar um pouco mais a nossa reflexão para também não entrarmos em redundâncias, o que é certo e verdade é que desde o primeiro momento a história marcou presença nas estruturas da construção jornalística. A forma como se noticiam, o sentido cronológico da notícia, a forma como essas representações discursivas são explanadas, são editadas, inclusivamente, e se me perdoam também o parênteses, até da própria censura, que é uma outra conversa, mas o que é certo e verdade é que estas notícias e este interesse causam um impacto e vai alargando a sua esfera de influência social, obriga a revisitar épocas históricas, obriga ao debate, mas sobretudo porque à medida que a história vai avançando, também obviamente para o jornalismo, o público-alvo é cada vez maior, é cada vez mais interessado, é o que cresce, não é? Mas, de alguma forma, toda esta reciprocidade de causas e consequências entre a história e a comunicação faz com que até o próprio ofício do historiador sofra com estas revoluções entre a história e o jornalismo e, de alguma forma, com os interesses em que houve na propagação desses mesmos acontecimentos, que também são história ou da história por si própria. e quantas estratégias, quantas intenções mal conhecidas não houve no periodismo português e brasileiro e também nos circuitos brasileiros ainda um pouco anteriores à vossa independência, ponto de interrogação. Vamos avançando um pouco mais. O que é certo e verdade é que todas estas reflexões são vastíssimas e, de alguma forma, nos obrigaram também a olhar para vários saberes. uma das coisas uma das coisas que nós nos ocupamos e que temos também muito saliente quando trabalhamos estes assuntos é que estes redatores, estes jornalistas, estes historiadores não deixam de ser eles próprios também polígrafos, eles são os homens de vários saberes e à medida por exemplo que entramos no século XVIII por exemplo fruto também do iluminismo eles são e praticam um saber obviamente enciclopédico como aqui estamos. Mas seja como for a ideia do debate o debate pela história não é? Portanto eles assumem cada vez mais que existe uma história que tem que ser revisitada e uma história que tem obviamente uma intenção quando não uma intenção propagandística e nacionalista não é? Mas seja como for esta ideia sempre ou torna a repetir que o jornalista é sempre um historiador mas o contrário também é verdade e isso levamos a referir por exemplo uma figura maior da nossa história ou dos nossos historiadores foi por exemplo a figura de Alexandre Coano que é conhecido por ser simultaneamente ainda hoje o primeiro historiador português é o pai do romantismo português também por seus romances históricos mas o que muita gente não sabe é que Alexandre Coano foi um grande divulgador da história enquanto jornalista na sua juventude portanto ele também se tornou conhecido porque ele próprio foi jornalista ele deu a conhecer o seu trabalho ele saiu do gabinete do arquivo da biblioteca e divulga história isso é fundamental e é também uma mudança crucial na história das nossas mentalidades eu que chamava a atenção para obviamente à vossa direita a figura de Alexandre Coano mas com certeza à vossa esquerda uma figura muito menos conhecida que foi a figura de Inocencio Francisco da Silva um dos grandes promotores da cultura brasileira entre nós aliás eles eram amissíssimos portanto eles eram aliás por pouco não nasciam e morriam no mesmo ano portanto eram amigos de longa data e ambos influenciaram os trabalhos um do outro mas Inocencio de alguma forma foi um nome fundamental para a historiografia periódica portuguesa e brasileira Inocencio foi um autodidata um homem que se dedicou à história e à cultura luso-brasileira mas ele provavelmente e Alexandre Coano também o fez sobretudo nas páginas do jornal o Panorama já vamos mostrá-lo mas Inocencio é o primeiro provavelmente o primeiro bibliófilo diria no seu dicionário bibliográfico português a olhar para o jornal para os fontes periódicas como e dar-lhes a devida importância ele próprio também era jornalista portanto aqui os jornalistas são os verdadeiros promotores da história e da cultura e obviamente enquanto bibliófilo o Inocencio Francisco da Silva que é o pai do dicionário bibliográfico português são 24 volumes foram editados entre 1850 e 1972 que continuaram após a sua morte mas ele fez um dos maiores esforços humanos possíveis nestas áreas tentar compilar autores livros nosófonos em que o Brasil é aliás o binómio Portugal e o Brasil está patente na sua obra até porque a sua obra é o dicionário bibliográfico português e o seu subtítulo diz estudos aplicáveis a Portugal e ao Brasil mas eu chamo a atenção que Inocencio Francisco da Silva e este dicionário foram obviamente uma pedrada no charco foram estudos pioneiros sobretudo na valorização do jornal enquanto fonte enquanto fonte de informação mas também enquanto fonte histórica portanto é um daquele nome quase esquecido mas que é fundamental para o historiador da comunicação em Portugal o próprio dicionário bibliográfico português não é aqui está uma para termos também uma ideia visual dele também está aqui presente na nossa biblioteca como não podia deixar de ser uma obra que é uma obra de envergadura foi publicada às custas do Estado português o Estado português promoveu desde o primeiro momento a publicação desta obra que ainda hoje está na chancela da nossa imprensa nacional Casa da Moeda mas que é uma obra fundamental sobretudo para os estudos da comunicação entre Portugal e o Brasil contudo esta obra deriva de uma outra obra publicada no século XVIII foi uma obra de um célebre bibliófilo também muito ligada à Academia Real da História Portuguesa foi Diogo Barbosa de Machado um indivíduo que viveu quase 100 anos teve tempo para escrever e portanto este dicionário bibliográfico português é o descendente direto da Biblioteca Lusitana quatro volumes 1741 1759 e Diogo Barbosa Machado aqui e além vai acompanhando já um pouco o crescimento do universo periódico ou jornalístico do seu tempo mas contudo ele não os usa ou raramente usou a não ser a Gazeta de Lisboa raramente usou informações periódicas na catalogação de autores e livros da língua portuguesa onde o Brasil obviamente também teve o devido destaque obviamente e voltando a falar do dicionário bibliográfico português que depois fez escola entre nós a seguir à morte de Inocêncio em 1870 ele foi continuado também por outro nome quase esquecido da nossa história da cultura e que foi o jornalista também e o autodidata Pedro Venceslau de Brita Aranha também eram todos amigos e de alguma forma outros historiadores outros jornalistas que foram também continuando este esforço às vezes megalómano de compilar informação bem mas seja como for a biblioteca lusitana dicionário bibliográfico português deram origem a outra obra que ainda há pouco fizemos uma conferência sobre esse assunto em particular abriu o caminho para um trabalho chamado esse sim verdadeiramente hercúlio e verdadeiramente dedicado ao jornalismo foi o dicionário jornalístico português de Augusto Xavier da Silva Pereira um indivíduo que era um simples funcionário público mas que tinha uma paixão desmedida pelo jornalismo e a história do jornalismo que ele aproveitava todo o seu tempo livre para fazer apontamentos em todos os papéis que ele encontrava no seu gabinete em todo o lado de fazer apontamentos acontece que este dicionário nunca se publicou ainda hoje estamos à espera que ele tenha um verdadeiro aparato crítico mas ainda hoje está esquecido nas gavetas da nossa Academia das Ciências de Lisboa embora se possa encontrar a sua edição digital que já data de 2008 só que esta edição digital pouco mais é do que a digitalização das páginas manuscritas deste dicionário bem mas seja como for todo este esforço de investigação desde os primórdios e aqui também abreviando um pouco a minha apresentação também se puniu também se norteou melhor dizendo por pelos caminhos de interdisciplinaridade que sempre foram exigidos estes trabalhos para termos também uma ideia visual destas grandes obras aqui temos à nossa esquerda o dicionário bibliográfico português impresso pela imprensa nacional em Lisboa mas temos o dicionário jornalístico português do qual ele bebeu obviamente clara influência inclusive até da forma até de um modelo formal como introduz as suas entradas mas que ainda hoje infelizmente está praticamente esquecido entre nós agora que são fontes e ferramentas sem dúvida essenciais para a história da comunicação entre nós aqui permita-me só avançar um pouco mais mas e avançar já para uma ideia que eu tinha em vista com a nossa a minha apresentação de hoje era passar em revista as grandes etapas da imprensa periódica portuguesa as etapas históricas e também as suas bifurcações historiográficas no sentido em que produzem história e falam de história portanto quase que se confundem e também nos confunde às vezes a nós também não deixa de ser caricato mas eu queria passar em revista só as etapas fundamentais da nossa história e que a partir de 1808 até 1820 22 também encontram a sua bifurcação para a história da imprensa periódica brasileira bem mas olhando um bocadinho aos trabalhos que eu também fiz e outros autores dedicados a estas questões em particular o nosso jornalismo tal como em qualquer outro país ele nasce de três fatores fundamentais para já o progresso da tipografia há uma clara diferença do que é imprensa por si e do que é depois imprensa periódica e o tempo à medida que avançamos a rapidez do tempo que eu ainda há pouco evocava também nos leva obviamente ao avanço das linhas de comunicações e sobretudo aquilo que mais interessa é o interesse do público pela notícia portanto estas três regras muito simples e fundamentais foram também evocadas pelo pai da nossa historiografia jornalística mais contemporânea foi o saudoso professor José Tenga Rinha mas seja como for nós temos jornalismo em Portugal desde praticamente uma etapa histórica fundamental para nós foi a guerra da restauração Portugal esteve sob domínio espanhol desde 1580 a 1640 e consequentemente também o Brasil portanto com a restauração em 1640 dá-se um período de guerra aberta com a grande potência militar da época que era a Espanha e portanto desde o primeiro momento houve a necessidade de firmar ou de fundar um jornal ou um periódico ou neste caso uma gazeta que noticiasse as notícias da guerra um órgão que nós hoje entenderíamos como órgão político ou militar o órgão informativo caráter oficial portanto toda esta informação estava sob domínio do poder e entretanto enquanto os 28 anos que durou essa luta pela independência pela independência portuguesa e obviamente pela reconquista do espaço brasileiro que estava dominado a dada altura por franceses e holandeses aliás as batalhas dos Guararapes são aqui focadas também muitos acontecimentos muitos acontecimentos militares também em território brasileiro foram focados logo nas primeiras gazetas portanto tanto as gazetas de 1641 47 ou 48 conforme os autores mas também mais tarde o Mercúrio português que também foi estudado por mim desde a primeira hora as notícias sobre o Brasil foram obviamente uma prioridade portanto o Brasil aparece basicamente muito referenciado desde o primeiro momento nos primeiros dois jornais e não deixa de ser curioso mais uma vez a paixão pela história ainda hoje não sabemos bem quem terá escrito estas primeiras gazetas sabe-se quem pelo menos foi o editor-chefe da segunda gazeta chamada Mercúrio português mas não deixa de ser curioso que um dos hipotéticos autores fosse Francisco Brandão Frei Francisco Brandão que na altura era o coronista mor do reino um historiador oficial mas que de alguma forma tomou o encargo também de escrever jornalismo pelo menos o jornalismo no prisma do século 17 obviamente não é mas este Frei Francisco Brandão um dos pais da nossa historiografia ele de facto participa numa grande obra chamada Monarquia Lusitana que não interessa ao caso mas que de alguma forma é um coronista mor que escreve história que essa história se confunde com o jornalismo para termos também uma ideia visual do que eram essas gazetas as gazetas relatam as novas todas as novas as novidades 1641 em diante uma tiragem mensal aliás permitam-me também um pequeno parênteses à medida que o tempo avança obviamente que a tiragem dos jornais também acelera não é e acelera de tal maneira que chegamos aos dias de hoje e são eles os maestros do cotidiano não é são eles que com a sua batuta marcam ainda o tempo portanto temos aqui desde o primeiro jornal português as gazetas da restauração foram publicadas por mim embora o senhor professor Jorge Pedro Sousa se tenha interessado muito também uma outra ótica relativamente a este primeiro periódico temos aqui o nosso mercúrio português corresponde à parte final e mais difícil da guerra da restauração 1673 67 e aqui temos aquilo que durante muito tempo foi considerado o primeiro jornalista português o que é uma falácia porque não era de facto jornalista porque Dom António de Sousa de Macedo era secretário de Estado português o terceiro na linha hierárquica do Estado a seguir ao rei e ao escrivão da puridade o cargo equivalente a primeiro ministro mas Dom António de Sousa de Macedo teve a responsabilidade editorial de ter uma equipa atrás de si que escreve notícias obviamente sobre a guerra da restauração e mais uma vez o Brasil não foi esquecido eu quis chamar atenção também foi uma obra publicada por mim curiosamente pela nossa imprensa nacional e que tem por curiosidade esta tríade do poder na capa Dom Afonso VI o 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 secretário secretário de estado e rodinamente chamado de primeiro jornalista durante muito tempo bem mas seja como for e aqui acelerando um pouco mais a nossa apresentação à medida saímos do século 17 e mal terminou o conflito pela independência o estado decretou praticamente o fim da imprensa periódica quase que é preciso entre entrar no século 18 certo para de alguma forma a escrita da história a escrita periódica tornar a reacender-se novamente com a Gazeta de Lisboa mas o que é certo e verdade é que esta forma de escrever a história e aqui obviamente vamos cozar arrematar todos estes ítimos que aqui tenho evocados a nossa história a forma como são lá estão os acontecimentos obviamente é um relato sempre parcial não é não tem isenção jornalística deveria ter nos nossos dias mas nós notamos que até a forma de construir notícias não deixa de ser também tal como a própria história uma história previdencialista que justifica a nossa existência histórica e porquê porque os poderes estão sempre vigilantes não é portanto estava tudo muito bem desde que não atentassem contra o Estado contra a fé católica porque se não tínhamos o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição só foi extinto um ano antes da independência brasileira após a Revolução Liberal não nos podemos esquecer da vigilância que no tempo do Marquês de Pombal teve a nossa Intendência Geral da Polícia da Corte e do Reino que mais tarde há de transitar para o Brasil e até nos nossos dias aqui só para algum parabolismo a censura prévia do nosso Estado Novo mas o que é certo e verdade falava eu há pouco da Gazeta de Lisboa entrando no século só temos uma Gazeta que desde a primeira hora se adota como o Jornal Oficial do Regime e que no seu noticiário tem presente sempre notícias brasileiras tem notícias de tudo o que é mais alguma coisa sobretudo a Europa mas sempre cada vez mais interessada com a realidade brasileira esta Gazeta de Lisboa é uma publicação do século XVIII mas que em boa verdade vem até aos nossos dias com outros nomes com outros modelos formais mas que é o ano passado do nosso atual Diário da República que em boa verdade já não é o jornal puro como foi este mas é um órgão oficial do Estado português seja como for não deixa de ser curioso e já vamos falar um pouco sobre isso é que desde o primeiro momento e já vamos ver a Gazeta de Lisboa assumiu-se como um compédio de história o primeiro editor que é um nome obscuro quase entre nós José Freire de Monterro e Mascarenhas um homem que viveu quase 90 anos este sim já jornalista é de facto um homem que revela uma grande propensão pela história e portanto esta Gazeta o primeiro título que ela teve foi de história universal porque ela interessava-lhe a história sobretudo da Europa e do mundo ocidental e desde o primeiro momento nota-se e notou-se apesar de tudo esta macrocefalia ou seja um jornal todos estes jornais foram editados primeiramente em Lisboa e a pouco e pouco vão começando a editar-se noutros locais mas a macrocefalia portuguesa cultural portuguesa estava obviamente centralizada na capital mas a pouco e pouco a esfera das elites desce até às bases da sociedade sobretudo com a vulgarização da da informação uma chamada de atenção também para estes periódicos porque a maior parte deles estão encadernados como se fossem livros e porquê? porque a fronteira conceptual formal entre livro e jornal ainda não estava perfeitamente definida a raridade do papel levava a que os números que iam saindo encadeados de uma determinada publicação por norma fossem encadernados daí muitos analistas não lhes chamarem jornais mas livros quantas vezes não acontece isso mas que em boa verdade são jornais só que essa fronteira entre periódico e livro não estava obviamente ainda perfeitamente definida então para termos então essa ideia visual como eu ainda há pouco falava temos à vossa esquerda o primeiro número da Gazeta de Lisboa que começa por ser história anual cronológica e política do mundo especialmente a Europa mas no número 2 logo passado alguns dias já temos um nome com que ficou conhecida como obviamente Gazeta de Lisboa portanto vejam esta imagem que é ao fim e ao cabo simbólica desta aliança entre a história e o jornalismo desde os seus então primórdios vamos avançando um pouco mais quando o século XVIII é marcado obviamente pelo crescimento da imprensa periódica embora o Marquês Pombal não fosse muito adepto da nossa imprensa como bem sabemos mas a partir mas os dados estavam lançados não é portanto já não havia volta a dar e entrando obviamente a caminho do antigo regime entrando depois mais tarde acelerando para os finais para os inícios do século XIX com as nossas invasões francesas e a partir do momento em que se dá a fuga da família real para o Brasil tudo muda ou seja Portugal de metrópole passa a colónia e o Brasil de colónia passa a metrópole portanto isso também do ponto de vista da história universal também foi uma verdadeira viragem uma verdadeira inovação também política bem mas seja como for um pouco antes disso já temos obviamente não poderia deixar de enfocar um dos pais do jornalismo brasileiro foi Hipólito José da Costa com o seu Correio Brasiliense ao Armazém Literário 1808 1822 que apesar de tudo é o primeiro jornal brasileiro mas curiosamente editado em Londres e porquê? porque a lusofonia o universo periódico português desloca-se obviamente dessa macrocefalia Lisboeta até Lisboa Porto com certeza mas depois para o circuito londrino com os imigrantes políticos para o circuito parisiense também com os refugiados políticos de então e depois obviamente para o contexto brasileiro e o que é que notamos com Hipólito e tantos outros jornalistas da época? para já as novas ideias liberais e sobretudo uma revalorização da história de Portugal mas cada vez mais da identidade histórica brasileira há uma nova imprensa uma nova imprensa periódica mas que é uma imprensa extremamente opinativa partidária ideológica em que os artigos de opinião os editoriais os comentários pessoais os direitos de resposta a correspondência que é riquíssima entre os editores os jornalistas e os leitores fundam obviamente um verdadeiro intercâmbio de ideias portanto a partir das invasões francesas também outro ponto de viragem e não deixa de ser curioso que no meio da segunda invasão portuguesa em 1809 houve três invasões alguns historiadores dizem que foram quatro mas não deixa de ser curioso que em 1809 em setembro de 1809 surgem os primeiros periódicos diários porquê? porque a sua tiragem e a sua periodicidade vai aumentando progressivamente com a melhoria tecnológica das aparelhagens tipográficas cada vez mais rápidas e não deixa de ser curioso mais uma vez que esta mutação para o diário cada vez mais que começamos por ser jornais como a tiragem mensal que depois passa a quinzenal a semanal até chegar em 1809 e então uma verdadeira pedrada no charco mais uma vez com as tiragens diárias e aqui que dá uma forma o fluxo de informação era tal ordem que ele existe informação existem acontecimentos para relatar cada vez mais todos os dias e os hábitos de leitura o facto de eu saber que amanhã vai sair o jornal é cada vez um hábito criado e portanto a partir do diário lisbonense aqui temos o diário lisbonense com obviamente o seu próprio nome indica a cadência dos dias é o diário é o semanário é o mensário mas aqui não é o dia que conta é o diário lisbonense que obviamente fundado no meio de um contexto de guerra portanto num país em que reinava a anarquia em que estávamos ocupados por forças estrangeiras francesas e depois com os aliados ingleses houve um verdadeiro interesse pela notícia no sentido em que a violência e a guerra tal como hoje vendem jornais o público quer saber o que se passava vamos avançando um pouco mais obviamente e não esquecendo o farol brasileiro vão perdoar essa expressão mas após a saída dos franceses a ocupação militar inglesa temos jornais que cada vez mais chamam a atenção para as reivindicações políticas brasileiras e o primeiro deles o chama que obviamente praticamente desconhecido um jornal de Coimbra embora fosse editado em Lisboa 1812 1820 fala obviamente obviamente artigos acontecimentos jornalistas correspondentes brasileiros cada vez mais e à medida que o tempo vem avançando os assuntos oriundos do Brasil cada vez em crescendo entretanto acontece que estamos às vésperas obviamente o Brasil da independência e nós da revolução liberal aqui cada vez mais a tónica política toma a primazia ou seja cada vez mais a mudança urgente de reformas políticas de um absolutismo para o liberalismo a necessidade de uma constituição um pouco na senda da constituição francesa que saiu da revolução francesa em que a história legitima dá uma forma todo o noticiário jornalístico desta época e que se alientava sobretudo dois periódicos que focaram obviamente largamente notícias oriundos do Brasil como o Gênio Constitucional e um pouco mais tarde o Astro da Lusitânia em que de alguma forma eles transparência às convulsões revolucionárias do seu tempo mas que não deixam de fundamentar o seu noticiário obviamente na autoridade da história aqui já estamos um pouco às vésperas também no sentido até literário do termo às vésperas do romantismo e que também obviamente Alexandre Clano foi uma figura histórica e que também influencia o romantismo brasileiro mas obviamente temos aqui três jornais entre tantos outros o jornal Coimbra o Gênio Constitucional e o Astro da Lusitânia temos aqui os seus frontispícios em que no seu conteúdo já temos verdadeiras notícias que são fundamentais também para ou devem ser fundamentais para a historiografia brasileira seja a historiografia dita tradicional ou então da própria história da vossa imprensa periódica também a história também se faz do humor e nomeadamente a história do jornalismo e portanto um dos jornais autorizados além da Gazeta de Lisboa a circular pelo Brasil atendendo a que a coroa portuguesa não queria sequer prelos ou seja oficinas tipográficas em território brasileiro para não terem ideias políticas adversas mas só praticamente dois periódicos daquilo que eu também tenho conhecimento é claro autorizados em território brasileiro a Gazeta Oficial a Gazeta de Lisboa e também um jornal praticamente desconhecido a maioria que foi o Almo Creve das Petas que obviamente era um jornal satírico mas que nas suas entrelinhas já se notava também uma certa crítica política mas efetivamente foram os únicos dois jornais autorizados a circular embora sempre uma circulação e leitura restrita às élites locais nomeadamente brasileiras outro jornal que também foi próprio desta época embora muitos autores discordem que ele possa ter sido um jornal é mais um folheto porque esta questão também formal de categorizar um periódico também é sempre uma questão em aberto quando não nos podemos esquecer até porque o nome é curioso o piolho viajante o piolho viajante que retrata os acontecimentos as modas as manias diríamos que era a Clarice Lispector daquela época com as suas diatribos contra os poderes instalados mas que também de alguma forma vazia a sua crítica social e política portanto tudo aquilo que era relatado pelo piolho viajante era sempre motivo de alguma sátira digamos assim bem mas ainda hoje eu chamo a atenção e trago este este hipotético periódico a vossa atenção um pouco por curiosidade para termos uma ideia entrando obviamente em 1808 com o estabelecimento do poder da coroa portuguesa em terras brasileiras no Rio de Janeiro obviamente também começaria aqui a verdadeira grande etapa a verdadeira grande etapa da história da imprensa periódica brasileira e sobretudo com a Gazeta do Rio de Janeiro que mais não era do que uma cópia um pouco menor eu diria da célebre Gazeta de Lisboa portanto a partir do momento em que a coroa se instalou em terras brasileiras também teve direito e houve também essa necessidade urgente de veicular a informação dita oficial esta Gazeta do Rio de Janeiro que obviamente também foi inovadora em vários aspectos porque foi impressa com um pré que veio na bagagem e conseguiu vir na bagagem em fuga de todas aquelas pessoas que conseguiram escapar e que na bagagem lá vinha um pré e que foi ele também o pré que deu origem à vossa impressão régia à vossa imprensa nacional também ela feita à semelhança da nossa a Gazeta do Rio de Janeiro que teve vários autores e que também após a vossa independência e saberão falar disso bem melhor do que eu é uma outra história que a nós já nos começa a ser também um pouco desconhecida também dará origem à vossa informação oficial nomeadamente com o vosso diário do governo pelo menos a partir de 1823 cá temos então uma cópia da Gazeta do Rio de Janeiro que se repararem tem notícias não sei se conseguem ler com algum pormenor mas notícias de toda a Europa por vários canais de comunicação Amsterdão Alemanha Londres aqui quando nós falamos em jornalismo e que isso também leva um pouco olhando olhando estas redes de informação que dou origem à nossa e que motivaram a minha intervenção hoje estas redes de informação também não se circunscrevem só às figuras dos jornalistas temos que recordar as figuras dos editores dos promotores oficiais ou não particulares ou do próprio Estado os livreiros que também vendem jornais os correspondentes e sobretudo os tradutores porque estas notícias são veiculadas para o Rio de Janeiro em língua alemã em língua inglesa em francês até em russo e que nos levantam outras questões afinal de contas quem seriam esses tradutores é porque não estou a ver em 1808 muitas pessoas a saberem russo nem sequer em Lisboa quanto mais no Rio de Janeiro portanto essa questão ainda é uma daquelas incógnitas que nós também não sabemos além da Gazeta do Rio de Janeiro outro ilustre periódico a Idade de Ouro do Brasil obviamente também semelhante à Gazeta de Lisboa o primeiro periódico também fundado na cidade da Bahia aqui este periódico já dá ênfase sobretudo ao seu próprio contexto geográfico nomeadamente o grande ênfase que deu aos progressos da nação norte-americana a primeira colónia europeia a libertar-se do jogo aliás americana a libertar-se do jogo europeu portanto muito interessada também sobretudo nas notícias dos Estados Unidos da América não nos podemos esquecer obviamente mais uma vez o circuito londrino do correio brasileiro ou armazém literário do Hipólito José da Costa que ao fim ao cabo um jornal sempre controverso como o próprio editor também o foi e que ele a dada altura assume claramente que o Brasil tem que ser independente e que entra obviamente em conflito com os interesses da coroa portuguesa portanto daí ao ser proibido a sua circulação e a sua leitura contudo chama a atenção que isto conforme os autores que é da cabeça a sua sentença como diz o povo alguns autores dizem que é o primeiro periódico brasileiro outros dizem que não é portanto essa questão ainda hoje se debate aqui temos o frontispício também da idade de ouro em tudo semelhante como eu ainda há pouco falava também à gazeta do Rio de Janeiro cá temos o nosso Hipólito José da Costa que nunca deixará de ser um dos patriarcas da imprensa periódica brasileira embora emitida a partir de Londres e não é e não deixa de ser curioso mais uma vez esta rede de contactos de informações de reciprocidade de informações bem mas seja como for o Estado português também passa novamente ao ataque à defesa e depois ao ataque e o Estado português vai mandar publicar o investigador português em Inglaterra obviamente onde se orientou sobretudo a figura de José Rio Brato Freire de Carvalho em que tentou aqui um verdadeiro debate de notícia contra notícia e informação contra informação e porquê? Por alguma forma todos eles não deixavam de se atacarem um ao outro portanto abertamente e não deixa de ser curioso que o Estado português promoveu o investigador português em Inglaterra para defender os interesses portugueses no Brasil e a dada altura se reverte contra o próprio a própria coroa e passa a promover obviamente a independência brasileira portanto também aqui não podemos deixar de esquecer cada vez mais os artigos de opinião porque também estamos paralelamente a assistir a uma época que faz nascer a liberdade o direito de opinião a opinião pública todo este debate político sobretudo de natureza constitucional ou anticonstitucional porque também quantas publicações não se fizeram de caráter absolutista e ainda tradicionalista aliás todo o século Zanove assiste a esse confronto entre os vários liberalismos entre a ordem antiga e a nova ordem liberal e portanto este direito de resposta às opiniões dos editoriais é uma verdadeira é um verdadeiro campo de batalha de opiniões político-públicas também para a vossa curiosidade o investigador português em Inglaterra que se assume também como um jornal literário mas que não deixa de ser um jornal eminentemente político ele de facto é fundamental sobretudo para quem se dedica à história política do Brasil vamos avançar um pouco mais outros jornais que ainda hoje eu pelo menos não consegui encontrar um um entre vários mas sobretudo há um jornal fundamental destes primeiros tempos o Popular editado no Rio de Janeiro durante dois anos mas que eu não consegui encontrar em parte alguma e tivemos de facto outros jornais que também são referência nomeadamente o Patriota jornal literário político e mercantil portanto ao fim ao cabo estas grandes linhas da vida brasileira futura política e a parte económica este jornal de facto é um jornal também enciclopédico é um jornal que foca também muita da história natural do Brasil até porque nesta altura a primeira das ciências era a botânica e não nos podemos esquecer obviamente de uma figura grata à independência brasileira que foi a figura José Bonifácio de Adrada e Silva o patriarca da vossa independência mas que obviamente colaborou neste mesmo jornal o Patriota e aqui temos obviamente também ele impresso na impressão régia no Rio de Janeiro em 1818 mas como bem sabem melhor do que eu será obviamente o pai da independência brasileira eu de facto conheço a figura José Bonifácio de Adrada e Silva num outro contexto mais ligado sobretudo à sua colaboração com a Academia das Ciências de Lisboa que também motivou outra obra publicada por mim mas que por agora me expulso de evocar bem e aqui os acontecimentos e caminhando já para o fim da nossa apresentação tudo se precipita a partir de 1807 1811 a permanência da família real no Brasil ocupação militar inglesa em Portugal que num certo prisma causou mais dante se calhar do que ocupação militar francesa até que em 1820 se dá a nossa revolução liberal que comemorou 200 anos no ano passado mas que em virtude da pandemia essas comemorações acabaram um pouco apagadas mas a revolução liberal é simplesmente aquele movimento que permite a independência também do Brasil porque se assenta embora a revolução não quisesse a independência brasileira mas que abre o caminho para essa independência sobretudo com as exigências constitucionais que são para todos os portugueses só que com a constituição e com as cortes constituintes ou seja as grandes assembleias legislativas para preparar a constituição de 1822 obviamente que a primeira constituição portuguesa foi contrária aos interesses brasileiros e portanto a 7 de setembro desse ano obviamente que avançam para o grito do Ipiranga e a partir daí a nova história do Brasil ainda poderia falar de tantos outros acontecimentos relativos à história da Europa e do mundo ocidental nomeadamente com o Congresso de Viena porque obviamente a ordem absolutista há de permanecer na Europa nomeadamente no Império Austro-Húngaro na Rússia na Prússia mas as sementes da liberdade da igualdade e da fraternidade muito por força cada vez mais das organizações maçónicas a própria maçonaria está por detrás de toda esta reorganização política vai levar também a uma outra etapa da história de Portugal e do Brasil e também da nossa própria imprensa periódica isto para dizer que 1820 1822 são épocas de viragem é um turning point em qualquer compêndio de história mas também obviamente de um compêndio de história do jornalismo ou da imprensa periódica como queira chamar e porque de alguma forma a história continuará o seu caminho aqui um pouco mais apartada mas não nos podemos esquecer que em termos culturais a reciprocidade entre as redes de informação entre o Brasil e Portugal não se vão não vão terminar elas por contrato vão aumentar muito por força também mais tarde da imigração portuguesa para o Brasil e o regresso de muitos desses imigrantes às terras de origem portanto e porque este tempo também já é um tempo que vai preparando por exemplo como ainda há pouco falava o próprio romantismo que também é uma etapa muito grata à vossa imprensa periódica temos aqui o diário do governo uma daquelas novas etapas da Gazeta de Lisboa também obviamente vós em 1823 também vão ter o mesmo diário do governo copiando exatamente a mesma dinâmica apesar da independência só mesmo para terminar a velha questão de sempre afinal de contas a história imprensa reuniões ou não discordando-se entre si o que é certo e verdade é que desde o início desde o início seja lá qual for o periódico a história está sempre presente e a história continuará como claro continuar depois nós cá estarmos a história continua os jornais são fontes primordiais e não posso esquecer que eu próprio entretanto ainda olhando um pouco para a minha carreira para as minhas reflexões em termos de investigação histórica eu próprio retomei estas ideias também mais tarde com as revistas literárias românticas como o Panorama o Arquivo Pitoresco e a revista O Ocidente mas sobretudo o Arquivo Pitoresco e O Ocidente tiveram um amplo circuito de informação e de divulgação para território brasileiro portanto são fundamentais até porque ainda me recordo por exemplo o Arquivo Pitoresco foi fundado com capital com fundos brasileiros portanto não deixa de ser curioso que tudo isto está sempre muito presente aqui entre nós também para termos uma ideia também visual destes novos jornais que em boa verdade também já não são bem jornais já não são livros mas também já são revistas portanto muitos também muitos dos historiadores também têm que saber também definir um pouco estes limites conceptuais do que é uma revista um jornal e por aí a fora estas já são revistas mas tendo eu estes originais encadernados como se fossem um livro muitos dos leitores pensaram que eles são livros mas não são publicações semanais e que foram revistas fundamentais para o universo uso brasileiro não deixa de ser curioso que até a revista O Ocidente foi publicada até 1915 no seu primeiro número tem o Alexandre Irquano da mesma forma como temos uma visão do Rio de Janeiro do Pão de Açúcar não é no primeiro número do arquivo pitoresco portanto as afinidades entre Portugal e o Brasil sempre muito presentes só mesmo para terminar uma outra obra que eu também me dediquei a estas representações e que aqui faça então uma abordagem de todos os periódicos foram quase 300 periódicos que analisei e que fazem a história do nosso jornalismo mas que a partir de 1822 seguem uma outra linha mas e voltando aliás terminando com as perguntas com que fiz iniciais queríssimos estas questões relativamente relativamente às ligações às conexões às divisões às ambiguidades entre história e comunicação há onde continuar a história há de ser sempre o suporte da notícia o jornal de hoje se daqui a 100 anos se lembrarem de nós o jornal de hoje será igualmente uma fonte histórica portanto de alguma forma a história dissemina-se culturalmente porque ela também se quer pedagógica didática também para o público através dos periódicos portanto estas afinidades entre a história e a imprensa aonde continuar sempre mas da mesma forma como ninguém conhece o futuro eu termino perguntando que afinal de contas que futuro para estas conexões termino caríssimos com uma imagem do nosso terreiro do passo contemporâneo é uma gravura de 1793 sempre vamos distraindo os olhos de tanta teoria em torno da história da comunicação e portanto daria por terminada a minha apresentação na esperança que tenham gostado e que estou perfeitamente disponível para responder dentro do que sei às vossas expectativas e às vossas questões muito obrigado a todos professor Eurico muitíssimo obrigada por essa brilhante conferência de encerramento do 14º CEMIC que o senhor nos proporcionou temos agora mais de 70 pessoas nos acompanhando ao vivo pelo canal Fique no YouTube agradeço a presença de vocês e peço também por gentileza para se inscreverem no canal e deixar o seu comentário a sua pergunta ou mesmo deixar o seu joinha aí para a gente que é muito importante a lista o link para a lista de presença da conferência de encerramento já está postado no canal Fique no YouTube e temos aqui alguns comentários e também muitas perguntas eu quero registrar aqui o comentário da Marisa Cristina que parabeniza o senhor professor Eurico diz que tem saudade de escutá-lo é o comentário da Mayara Leal que deseja boa tarde a todos e elogia o CEMIC que segundo ela está excelente muito obrigada Mayara a professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer que fala a respeito de que o CEMIC está internacionalizado realmente essa é a nossa intenção e cada vez mais eu até conversava isso mais cedo no WhatsApp com o professor Eurico e o comentário do Hugo Canossa que renova aí os cumprimentos temos também vários comentários e perguntas e eu vou começar por ela usava um codinome no YouTube de eu escritora Jardim mas é Rosângela Stringari ela comenta que é que também não dissocia o início da história da imprensa brasileira com a periódica portuguesa ela fala que realmente tivemos vários jornais em Portugal em Portugal que retrataram o Brasil e o português é um exemplo também comenta que o jornalismo no ocidente nasceu para fins ideológicos não tem dúvida disso e aí ela faz algumas perguntas que eu vou expor em bloco né professor Eurico você acha que a imprensa periódica portuguesa foi influenciada pela brasileira após 1822 e pergunta também podemos dizer que a história do jornalismo no Brasil começou bem antes de 1808 isso aí eu digo que sim mas vamos ver o que o professor Eurico pensa considerando que a imprensa portuguesa narrava os fatos do Brasil sua principal colônia o que motivava o interesse da população portuguesa por notícias no Brasil havia também algum interesse pelas notícias das outras colônias são as perguntas nesse primeiro bloco da Rosângela Estrengari Senhora professora dá-me licença que possa responder tentando responder a todas de uma vez só de facto é indissociável que a imprensa periódica brasileira nasça da portuguesa mas desde o primeiro momento vai construindo uma identidade muito própria obviamente que não nasce em 1808 é hoje que nasce muito anterior a isso sobretudo no circuito londrino não é? e portanto com a hipólito José da Costa mas de alguma forma é uma daquelas perguntas que permanecerá também sempre em aberto obviamente que eu também sou a favor que nasceu um pouco antes não foi apenas porque a corte portuguesa vai para o Brasil que nasce obviamente a imprensa periódica aí até porque não podemos esquecer da leitura eu ainda há pouco falava da leitura individual da leitura coletiva tendo em conta que o jornal também vai fomentar cada vez mais a alfabetização a vulgarização do conhecimento um facto empurra outro não é? causa consequência sempre bem mas seja como for e não perdendo o nosso raciocínio são indissociáveis se bem que os propósitos com que estas notícias são editadas apesar de tudo o seu público-alvo não é massificado nem poderia ser quem abrida com estas informações quem as lê ou sobretudo até tendo em conta que a grande parte da população portuguesa e brasileira era analfabeta há uma pessoa que lê e todos os outros escutam seja num salão seja num espaço público seja num café não é? os cafés políticos começam também nesta época bem mas seja como for isso para dizer que são as elites quem leem e portanto há interesse pelas notícias de Portugal e do Brasil e vice-versa mas essas notícias só interessam sobretudo apesar de tudo a uma elite que começa obviamente a crescer e a vulgarizar mas que ainda está nos patamares superiores da sociedade ainda não está nas camadas mais baixas portanto são notícias que não deixam de interessar a pessoas por exemplo que têm estudos que têm formação universitária que são funcionários públicos que são militares que são membros das ordens religiosas ou das elites académicas portanto tudo isso ou seja o público vai-se expandindo mas ainda não estamos no tempo da informação massificada alguém perguntava aí também se apareceriam notícias daquilo que eu conheço sobre outros domínios brasileiros isso é notório sobretudo a partir talvez da segunda metade do século XIX por aqui as notícias são muito muito esporádicas e porquê porque o verdadeiro interesse para a coroa portuguesa era o Brasil os seus domínios eram na Índia algumas cidades pequenos povoados da Índia chamada Índia portuguesa África ainda só tem pontos de fixação sobretudo em Angola e Moçambique onde é hoje a Guiné-Bissau mas não há um verdadeiro interesse eu diria entre aspas um verdadeiro interesse africano porque o verdadeiro interesse é sobretudo brasileiro e isso faz-se notar sobretudo após a independência política brasileira porque ao invés de ter havido um corte vai haver obviamente uma grande transformação e um grande aumento do intercâmbio de notícias de um lado para o outro não sei se respondi a tudo mas estou disponível para mais questões se for o caso senhora professora Rosana é professor sim temos sim mais questões só fazer uma errata porque tem uma pessoa que interagiu bastante no chat do youtube e ela entrou com o codinome de eu escritora do jardim todavia eu acabo de saber que não é Rosângela string como eu falei é a Alessandra que o senhor mesmo citou no início da palestra e agradeceu a ela então essas perguntas todas foram da Alessandra ok temos aqui Cássia Oliveira agradecendo ao senhor muito bom ouvir a Heloisa Lima também agradecendo e parabenizando os pesquisadores participantes e organizadores do CEMIC a Eva Arantes também agradecendo pela palestra enfim vários comentários bastante positivos tem aqui uma pergunta do Tony Boita e essa eu vou a gente vai tratar dela depois eu passo para as demais o Tony Boita pergunta como o conhecimento da história da imprensa e do jornalismo pode nos auxiliar na compreensão de um tempo presente tão difícil quanto esse que estamos vivendo considerando ainda que o comportamento informacional da maior parcela da população mundial está muito aquém de gerar processos que levam a formação social de sentidos para além do que é superficial das fake news e de tantas outras ações que não fomentam os processos democráticos senhora professora posso responder é uma opinião pessoal vale o que vale mas a opinião vou fundamentar a minha opinião pessoal como aquilo que eu conheço e que li desde os primeiros periódicos até aos periódicos mais próximos de nós todas as épocas constroem esquemas muito próprios de informação e de contra informação as fake news não são dos nossos dias é que já em 1641 tínhamos fake news e de tal maneira tínhamos fake news que a primeira gazeta ao fim de meses de ser publicada foi retirada de circulação teve ali um período em que não foi publicada porque ela apresentava informação deturpada portanto desde 1642 já temos fake news portanto em todo o jornalismo aliás toda a gente conhece em ambas as margens do Atlântico toda a gente conhece o Padre António a Vieira e se havia um opositor às gazetas e aos mercúrios e à falta de verdade que ele achava que tinham era o Padre António Vieira que detestava jornais portanto cada época também constrói obviamente os seus esquemas de verdade nós hoje vivemos num tempo hiperacelerado em que nós não temos filtros ou a grande maioria das pessoas não têm os filtros necessários para saber o que é verdade ou não porque eu não estive lá eu não testemunhei a minha opinião não é igual à do outro mas estas dinâmicas serão sempre as dinâmicas penso eu próprias em qualquer tempo mesmo num tempo de informação real informação instantânea toda a verdade é sempre deturpada e eu costumo dizer vão-me perdoar a provocação todo o historiador é mentiroso porquê? porque ele constrói verdades à sua imagem seja lá se é uma pessoa que tem mais ou menos preconceitos tem uma ideologia mais ou menos vincada portanto as ideologias sobretudo a partir de 1820 22 com os partidos políticos os clubes políticos os debates uns a favor outros contra as políticas liberais levaram uma construção enormíssima de mentiras calúnias não é? portanto as verdades o que nos leva à verdadeira questão universal onde é que está a verdade não é? portanto é uma questão que será sempre pertinente e muito própria também do debate dos conteúdos destas fontes de informação mas essa expressão é uma opinião muito pessoal muito obrigado Obrigada professor temos aqui também uma outra pergunta da Joara Castro da Conceição ela pergunta o seguinte como pensar a história em tempos de memórias tão virtualizadas diante das diversas possibilidades de escrita e circulação da informação como a comunicação traduz tantas mentalidades Também mais uma vez darei a minha opinião vale o que vale mais uma vez há algo que nós e quem estuda a história da comunicação sobretudo para períodos mais recuados existe algo que é fundamental na história ou na construção da história que é a ideia de prova se não houver um documento se não houver como eu referi até na minha apresentação um valor provatório um valor de prova que aquele jornal existiu mas que ao existir eu por si também constituí uma fonte histórica mas eu seguro o jornal com as mãos é material é o papel o papel as gazetas existem desde o século 17 da primeira metade do século 17 elas estão no arquivo estão na biblioteca não são eternas mas existem em papel eu faço esta questão e tentando responder essa pergunta daqui a 50 anos mas já nem falemos em 50 anos falemos em 10 anos será que um site um blog uma informação digital ela existirá é que nós não nos podemos esquecer que os próprios suportes materiais de informação as disquets o CD-ROM o DVD-ROM são obsoletos nós vivemos numa época de cada vez mais informação dentro de coisinhas deste tamanho penas cada vez mais pequenas cada vez mais informação mas se eu perder a pen perca a informação não é? portanto como é que isto pode constituir prova histórica por exemplo daqui a 100 anos porque daqui a 100 anos eu não vou ter com certeza uma maneira de ler o que aqui está dentro porque já não tenho um aparelho que me permita fazer mas o livro permanece o jornal permanece mesmo que seja considerada uma fonte histórica de segunda ou terceira categoria opinião que eu não posso partilhar portanto para mim é de primeira categoria porque é uma fonte histórica e que permite a construção obviamente de uma determinada memória não sei se respondi mas passamos à próxima questão se assistirem muito bem professora obrigada temos mais uma pergunta assim do Nuno Matos ele pergunta senhor professor abre aspas o historiador investiga estuda e relata o passado enquanto o jornalista investiga estuda e relata o presente mas ambos constroem o futuro o senhor concorda? permita-me cumprimentar o meu colega e grande amigo Nuno Matos colega de carteira muitos anos e colega do curso de comunicação é uma pergunta pertinente porque o historiador e o jornalista são irmãos concepituais embora o jornalista faça a história do dia seguinte o acontecimento foi ontem mas o jornal saiu hoje é a história do dia seguinte o historiador tradicional trabalha num argo espectro ele olha para um período ou então pode olhar para um acontecimento um determinado acontecimento na história mas é um acontecimento que já pertence àquilo que nós consideramos história mas o dia de ontem já é a história e o jornalista assume-se mesmo sem mesmo que não deseja ser um historiador ele em boa verdade constrói uma memória histórica uma representação discursiva que obviamente fará parte de uma determinada memória futura portanto estas três dimensões passado presente e futuro também são elas todas construções da história e construções da próprio jornalismo porque nós como perdoar a expressão nós jornalistas nós historiadores ou vice-versa somos uma mistura de ambos nós brincamos mais uma vez com as triplas dimensões temporais o passado o presente e o futuro a história não é só o estudo do passado é a compreensão do presente é uma antecipação do futuro a prática jornalística também é assim qualquer notícia isso é ensinado aos nossos alunos desde o primeiro ano de qualquer curso o quem o onde o porquê obviamente faz parte do primeiro parágrafo uma notícia quer-se um princípio meio um fim uma introdução um desenvolvimento e uma conclusão agora onde são os limites do tempo onde são os limites da cronologia obviamente nós estamos aqui a tentar olhar para a história no seu todo mas também para a forma como se escreve história e a forma como se escreve história é muito mais aparentada com a história do jornalismo do que nós pensamos porque todos nós somos hipotéticos vão-me perdoar mais uma vez pegar aqui no meu telemóvel que vocês chamam celular todos nós registamos todos nós somos hipotéticos jornalistas hipotéticos historiadores mas obviamente nos falta o caráter profissional do que é ser um historiador profissional ou do que é ser um jornalista que é pago para escrever notícias obviamente há uma questão sempre em aberto e todos nós construímos representações memórias sobretudo testemunhos que passamos para o outro para a próxima geração que se lembrará de nós ou não porque a memória anda sempre de mãos dadas com o esquecimento e a história só existe enquanto alguém se lembrar dela portanto será ao fim e ao cabo um paradoxo é uma não-história não entrando muito no campo da filosofia penso ter respondido ao meu vulnerável colega e em grande amigo Nuno Matos muito obrigado obrigado também para ele Obrigada professor essa semana segunda e terça nós recebemos aqui sediamos o quinto encontro de pesquisadores de história da mídia do centro-oeste e aí a gente teve uma conferência de abertura com o professor Jorge Pedro Souza que voltou no último dia para responder perguntas e aí eu fiz uma pergunta para o professor Jorge que até sorriu e brincou que seria uma pergunta que teríamos que investigar num nível mais aprofundado de reflexão mas eu vou te fazer a mesma pergunta fazer a mesma pergunta para o senhor porque eu penso que tem a ver muito com essa temática que nós estamos aqui debatendo na tarde de hoje se a memória ela é um lugar de rupturas como criar aproximações com a memória buscando uma compreensão mais próxima da totalidade histórica vou tentar responder obviamente mais uma vez com a minha opinião muito própria todos nós temos obviamente uma capacidade inata de memória ou seja todos nós temos capacidades mnemónicas a sociedade memoriza nós memorizamos relembramos invocamos mas também temos que esquecer e da mesma forma a história que se tende que seja a história das coisas boas e más mas que a história tende sempre a elogiar muito mais do que criticar aliás já nos cronistas medievais era assim não é? portanto inaltecia-se o senhor mas não se falava dos defeitos ou das características menos positivas porque senão ficávamos sem o pescoço não é? bem mas isto para dizer o quê? cada sociedade recorda registra recorda registra apaga e portanto essa capacidade mnemónica é sempre uma capacidade também limitada embora vivemos num tempo em que os repositórios de informação sejam cada vez avassaladores ou seja como eu ainda há pouco falava das penes cada vez mais penes mais pequenas mas cada vez mais um um acumular de informação só que aqui entra outra questão que eu se calhar aí responderia é que nós não temos tempo para consumir essa informação e o tempo também em virtude dos mesmos meios de comunicação ele acelerou é hiper acelerado se nós queremos que o dia custa passar é desligar todos os aparelhos eletrónicos e o dia nunca mais passa ou seja ele abranda mas obviamente é uma ilusão temporal como sabemos não é? bem mas seja como for todos registramos agora em termos de rupturas com aquilo que se pode aproximar ou não a história verdade e memória que não são necessariamente iguais nem são necessariamente dignos porque cada país por exemplo constrói a sua própria memória histórica eu tudo sei sobre a história de Portugal que não sei obviamente mas eu só conheço a história do Brasil claro que conheço um pouco mais mas eu só conheço a história do Brasil até 1822 porque a partir de aí não conheço todas as histórias não deixam de ter o seu caráter etnocêntrico não é? nós olhamos para o nosso próprio umbigo nós estamos aqui em Portugal um país tão pequeno a nossa população total equivale a uma cidade média bossa nem sequer eu tenho a noção da escala incomensurável das distâncias mas eu nada sei aqui sobre os nossos vizinhos espanhóis não é? portanto as histórias as memórias são sempre obviamente muito centrífugas muito ligadas ao centro agora obviamente também são todas elas instrumentalizadas e todas elas têm o seu os seus propósitos os seus objetivos nem sempre os melhores porque muitas das vezes como bem sabemos as memórias históricas quantas vezes não utilizadas para fins ideológicos partidários mas isso era uma discussão que nunca mais chegaríamos daqui hoje não é? espero ter respondido uma vez mais muito obrigada professor Eurico eu penso que as relações entre história e a memória elas realmente são muito preciosas nos tempos atuais nos quais a gente vê cada vez mais crescente ondas que negam a história que negam a memória e que até mesmo negam a própria ciência como é o caso que a gente tem vivenciado no Brasil nos últimos anos recentes o Brasil hoje epicentro da pandemia de covid no mundo e se nega constantemente a história a memória e até mesmo a própria ciência de fato sem compreender os processos edificadores do passado que conjecturaram esse tempo presente não é possível nem entender as conjunturas todas desse tempo presente e nem tampouco nos é possível prospectar algum futuro de modo que se a gente pensa em todas as contribuições que o senhor traz para a conferência de encerramento do 14º CEMIC e quando a gente olha para esse tema geral do evento que debateu o comportamento informacional e a produção social de sentidos a gente entende que os fluxos informacionais de significação que balizam as ações do ser humano no mundo cada vez mais erigem em redes hoje redes digitais mas sempre aconteceram redes rede de informação já diz Manuel Castells ela sempre existiu em qualquer agrupamento humano em qualquer sociedade em qualquer comunidade só que hoje em dia essas redes digitais que balizam aí a produção de sentidos cujas relações com as existências individuais e coletivas estão na pauta do dia carecem de problematizações e essas problematizações também perpassam pela história e pela memória não é possível fazer análise conjuntural de presente prospectar o futuro sem que a gente entenda essas relações entre história e memória e considerando que são duas categorias extremamente contraditórias então assim sendo professora a gente agradece imensamente as suas contribuições aqui nesta conferência de encerramento e eu te passo a palavra para que o senhor possa tecer as considerações finais para o nosso 14º SENIC Muito obrigado senhora professora Rosana eu acrescentaria um pouco é que obviamente nós aqui em Portugal não sentimos essa essa inversão quase civilizacional como vós aliás basta a própria escala geográfica de ambos os países a escala continental vossa e a nossa minúscula mas que pensamos que ainda somos alguma coisa em termos culturais eu diria o seguinte eu penso que nós estamos quase que a viver uma inflexão civilizacional no sentido em que a rede digital também não deixa de alimentar os próprios mecanismos de ignorância eu quero acreditar que isto é uma moda vai passar como qualquer outra moda passageira e há de passar com certeza só que de alguma forma nós estamos a viver aquilo que às vezes eu chamo um novo tempo medieval e no tempo medieval as sociedades fecharam-se sobre si próprias com medo da doença com medo do inimigo com medo das pestes fomes e guerras não interessa e nós estamos a viver um pouco o paralelismo desse tempo não é que agora voltemos ao século XIV não é nada disso mas há de facto uma inflexão e essa inflexão vai obviamente não deixa de ser contrasensual que a própria revolução digital e o avanço tecnológico seja eu mesmo o veículo privilegiado para o cultivo da ignorância e do ataque à ciência do ataque à verdade do ataque ao desenvolvimento e portanto o que é que eu quero dizer com isto nós estamos a viver eu quase que diria uma nova idade média e idade média apesar de tudo que não foi tão mal como parece porque todas as épocas basta olhar para o próprio século XX que não foi também o melhor dos exemplos portanto a idade média que é um ou que foi um conceito especificamente europeu e à volta do Mediterrâneo mas que dá uma forma nós vivemos novos tempos medievais em que a intolerância a incompreensão o falhanço das políticas liberais o suposto falhanço porque depois há quem diga que não houve falhança algum mas os avanços económicos os reprocessos económicos toda esta falta de previsão para o futuro é que nós hoje olhamos para o futuro e como alguns autores o indicam e o futuro é cada vez mais líquido ele não é previsível nós temos é que por exemplo nos anos 60 nós tínhamos um mundo dividido em dois sabíamos tínhamos os Estados Unidos de um lado a União Soviética do outro hoje o próprio fenómeno da guerra é uma guerra assimétrica a própria luta contra a pandemia não deixa de ser em boa verdade uma guerra aberta só que agora os soldados são outros as estratégias as estáticas são completamente diferentes portanto todo o mundo de alguma forma está a reposicionar numa época e entrar numa outra eu estou a crer que nós vivemos obviamente um período de algum limbo civilizacional e porque a força de uma pandemia nos obrigou a constatar que apesar de todo o avanço tecnológico nós somos tão imunes à doença como os habitantes como os os homens e as mulheres do século XIV porquê? perante o medo da doença perante o medo da morte a história das mentalidades ensina-nos que somos todos iguais todos temos medo do escuro não é? portanto dá uma forma o que estamos a ver e retomando o fio condutor nós estamos a viver de facto penso eu uma verdadeira inflexão civilizacional e que não deixa de ser curioso que são os próprios meios digitais que estão a fomentar isso seja em que linha for seja em que nível for não é? portanto o que é verdade ou ontem hoje já não é nós discutimos tudo a terra já não é redonda deixou de ser redonda entretanto agora já voltou a ser uma mesa já se voltou a ser plana como era na Idade Média portanto os terraplanistas acham que o fim do mundo é já ali quer dizer o navio ao navegar cai portanto o abismo onde cai é um abismo medieval porque enfim são sinais dos tempos estou a crer que eu sou otimista e estou a crer que será uma moda que terá também as suas consequências obviamente não é? mas que há de passar esperemos a bem de todos também mesmo daqui os que negam Gabriel mais uma vez professor Eurico muitíssimo obrigada pela presença do senhor esperamos contar mais vezes com o senhor aqui nos ambientes do programa de pós-graduação em comunicação da FIC UFG e antes de encerrar o 14º CEMIC em nome da comissão organizadora do evento e em nome da coordenação do PPG com eu quero ler uma nota de posicionamento abre aspas durante a manhã do dia 25 de março ontem houve um ataque virtual por parte de um grupo de invasores não identificados a um dos grupos de trabalho do 14º seminário de mídia informação cultura e cidadania da faculdade de informação e comunicação da Universidade Federal de Goiás os invasores interromperam a apresentação do trabalho de um dos apresentadores do GT expressando ódio através de xingamentos em incessantes intervenções no chat da sala o grupo de invasores atacou o monitor do GT que buscava desligar os microfones e controlar o acesso à sala com termos pejorativos e LGBT fóbicos é inadmissível um ataque ao seminário e à ciência é inadmissível também ofensas direcionadas à sexualidade de qualquer pessoa lamentamos o ocorrido e seguimos construindo uma universidade plural e emancipatória fecha aspas comissão organizadora do CEMIC e coordenação do programa de pós-graduação em comunicação da UFG então posicionamento realizado também em nome da comunicação organizadora do 14º CEMIC eu agradeço aos autores e autoras dos 92 trabalhos apresentados nos nove grupos de trabalhos do evento aos mais de 400 400 participantes que se fizeram presentes neste evento o maior CEMIC de todos os tempos agradecemos imensamente também aos professores as professoras aos monitores monitoras que colaboraram nas diversas comissões e grupos de trabalho do CEMIC cuja maioria são vinculadas vinculadas e vinculados ao PPG com nossos doutorandos mestrandos mestrandas e doutorandos informamos que o 15º CEMIC referente à edição de 2021 será realizado de 25 a 27 de agosto com algumas novidades que já estão sendo debatidas pelo colegiado do PPG com sendo que a maior dessas novidades é a criação do CEMIC Iniciação Científica destinada ao debate da produção científica dos cursos de graduação em informação e comunicação desejamos uma boa tarde a todos e todos com votos de muita saúde registramos o nosso imenso agradecimento a toda a equipe do projeto Programa de Extensão em Redos Digitais coordenado pelo professor Magno Luiz Medeiros e nesta conferência de encerramento registramos os nossos agradecimentos adicente do PPG com Isabela Lefol que conduziu a transmissão para o canal FIC do YouTube muitíssimo obrigado Isabela e muito mais do que um evento científico nós pensamos que juntos e juntas nós conseguimos construir laços afetivos de modo remoto em tempos tão difíceis então nós só temos a agradecer e já estamos ansiosos pelo próximo CEMIC o 15º CEMIC muito obrigada a agradecer e já estamos a agradecer a vocês